Carinha, beleza? Fernanda, mais uma vez aqui com vocês. Eu não sei o que é, mas eu que eu vou trazer. Deixa eu dizer, quem está bom. Não sei, Snake, não sei. Tem nada pra fazer. Vamos aqui, não. Mas só pra realização de novo, eu vou visitar o Suspect, que é pra vocês da Wind Light, né? Não, tem de lá me responder e me dar o top, né? Porque eu tô muito solitária nesse jogo aqui. Não tem nenhum personagem raro, só tem donuts, nem sem época. Que jogo, Miguel, no caso, né? Todo mundo recebeu grátis. Isso não é nada pra mim. É nada mesmo. Entendeu? É nada pra mim. E tá travando. Tá travando, gente. Aí entra um. Pra que uma série de... Lembrando. Lembrando. Dembrando. Pablo. Lembrando. 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 Mãe. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.